Foram cumpridos 46 mandados de prisão e busca e apreensão em Goiás, Tocantins e Piauí. Polícia! Polícia! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! De acordo com a polícia, a quadrilha aplicou o golpe do novo número em pelo menos 60 vítimas de 8 estados brasileiros. Goiás, Mato Grosso, Acre, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. É a segunda fase da operação que começou no ano passado. Apenas uma única vítima fez uma transferência de 80 mil reais para os bandidos. É muito importante, sim, que haja a notícia crime, ou seja, que haja a realização, a confecção do boletim de ocorrência para que possamos, por meio de cruzamento de informações de inteligência, chegar ao maior número possível de coautores que tenham de alguma forma cooperado ou participado para esse tipo de crime. O golpe é bastante conhecido. Nele, os golpistas fingem ser um parente ou um amigo. Alegam que mudaram de número de telefone e pedem quantias em dinheiro para uma suposta emergência. Eles também criam desculpas para não fazer chamada de voz ou vídeo com a vítima. É interessante que a vítima não acredite nessa tentativa de ligação, que há pouco sinal ou qualquer outro subterfúgio ou desculpa nesse sentido de evitar o contato por voz ou até por vídeo, que a pessoa, de fato, faça o contato com o telefone original daquele parente, daquele amigo. Tente ligar incessantemente. Não acredite que possui esse contato com o número novo. Dessa vez, o foco foi identificar pessoas que emprestam ou alugam contas bancárias para as quadrilhas. Por meio dos comprovantes de transferência das vítimas, a polícia localizou e prendeu 15 pessoas. Uma continua foragida. A pessoa que empresta, que cede a sua conta, a vende a título de uma comissão ou de um valor fixo para fins ilícitos, naturalmente, colabora, coopera. É, no mínimo, um partícipe material para esse tipo de crime. Logo, ela vai também ser responsabilizada na medida da sua culpabilidade. Legenda por Sônia Ruberti